Seja bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira. Seja bem-vindo à resolução da questão 113 da playlist de questões de raciocínio lógico da Banca IBFC. Eu sou o professor Tiago, vou te mostrar como resolver a questão. Questão 113 da IBFC. Se o aeroporto está fechado, então os voos estão atrasados. Os voos não estão atrasados. Isso implica em que? Olha só, essas duas proposições que nós recebemos, tanto a proposição simples, que é essa daqui, ela é verdadeira, quanto essa proposição composta como um todo, ela tem que ser verdadeira também. E aí o que a gente vai fazer? Como eu quero saber o que implica, a gente vai montar a tabela verdade dessa proposição condicional. Colocamos aqui todas as possibilidades de valores lógicos. Já já você vai entender por que é bom montar essa tabela verdade. Colocamos aqui a condicional entre P e Q, entre essas duas proposições. Só temos uma possibilidade de ser falso. O restante dos casos é verdadeiro. E agora a gente vai partir para a análise. O que vai ser a nossa análise? A gente vai pegar essa proposição aqui, que é uma proposição verdadeira, e vai jogar dentro dessa proposição composta. Só que quando a gente joga dentro dessa proposição composta, essa proposição condicional, olha só o que acontece. Os voos estão atrasados. Ele coloca aqui que os voos estão atrasados. Então essa proposição é falsa. Aí eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar dois valores lógicos e jogar na tabela. Esse valor lógico que é falso, então pode ser essa daqui ou essa. Só que essa minha proposição como um todo, toda essa proposição aqui, ela tem que ser verdadeira. Então eu tenho que ter essa última linha como resposta. O que vai obrigar a minha primeira parte a ser falsa. Então eu já estou dizendo o seguinte, se o meu consequente for falso, o meu antecedente também tem que ser falso para que eu tenha a proposição composta verdadeira. Essa é a lógica desse tipo de questão. Então eu vou colocar aqui, o aeroporto, o aeroporto está fechado, é uma proposição falsa. Isso aqui é falso. Como que eu faço para essa proposição ficar verdadeira? Eu quero que isso aqui fique verdadeiro. Então eu faço a negação. Então eu vou colocar aqui, o aeroporto não está fechado, é a minha proposição verdadeira. Opa! É a minha proposição verdadeira. E sendo ela a minha proposição verdadeira, é o que eu quero, é a minha implicação. Então esse implica aqui que ele está colocando, é você descobrir qual é o valor lógico dessa proposição. Essa proposição aqui, ela tem um valor lógico falso, e se eu quiser que ela fique verdadeira, eu tenho que fazer a negação. Fazendo a negação, eu vou colocar o seguinte, olha, o aeroporto não está fechado. Essa é a minha alternativa correta. Letra D. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, não deixa de colocar aí nos comentários. Comenta também para qual concurso você está estudando, isso vai ser bem legal, certo? A gente saber aí de onde é que você está estudando, qual concurso, e se você está gostando dos vídeos. Eu vejo você na resolução da questão 114.